Fala galera, estava aqui fazendo um trabalho da faculdade quando eu me deparei com a seguinte situação eu queria colocar um número pequeno na palavra para fazer uma referência e aí eu não sabia como fazer então eu acabei de pesquisar e vou compartilhar aqui com vocês agora por exemplo, para a gente colocar aqui esses numerozinhos, está vendo? de referência na palavra que você queira vamos aqui, eu vou pegar aqui essa palavra word e vou colocar o meu console no final, está vendo? depois da letra D se você quiser colocar até o número 3 1, 2 ou 3, você pode fazer pelo teclado você segura esse alt aqui da direita, está vendo? e com ele segurado, você pressiona a tecla 1 ou a tecla 2 ou a tecla 3, está vendo? mas você tem que fazer com o alt pressionado aí você pressiona alt mais 1, alt mais 2 ou alt mais 3 beleza, mas digamos que você queira colocar um número que não seja 1, 2 e 3 você quer colocar, sei lá, o número 4 como é que você faz? você escolhe a palavra depois dela, você coloca o número junto, está vendo? sem espaço aí você seleciona esse número e aperta o botão direito em cima dele aí você vai clicar em fonte quando você clicar em fonte você vai apertar aqui, sobre escrito está vendo? a opção sobre escrito e aí você vai dar um ok e ele vai referenciar a sua palavra, entendeu? isso serve para qualquer número se você quiser aqui o número o número aqui, 875 você faz a mesma coisa você bota depois da palavra seleciona esse número botão direito fonte e aperta em sobre escrito quando fizer isso o número vai ser referenciado essa era a dica que eu tinha para dar para vocês se inscrevam no canal para dar aquela força muito obrigado por terem assistido e até uma próxima